Clube Extra chegando com mais ofertas pra você ativar aí e aproveitar os descontos nas lojas do Extra, hein? São descontos exclusivos na palma da mão. Baixe o aplicativo gratuitamente, ative as ofertas, informe o CPF e aproveite os descontos na loja. Chegou aí mais produtos com descontos de até 50%. Olha essa água de coco aí, ó. Um litro, 50% de desconto exclusivo no aplicativo Clube Extra. Tem desconto de 20, 25, 30, com destaque pra água de coco aí pela metade do preço exclusivo no aplicativo Clube Extra, meu desconto. Baixe gratuitamente no seu celular, ative as ofertas, informe o seu CPF e aproveite os descontos na loja. E aí, ó, mais produtos pra você economizar na loja. Creme de leite Nestlé, lata 300 gramas, tem 30%. A Brama Extra aí, ó, garrafa de 355 ml, também tem 30% de desconto. Baixe o aplicativo Clube Extra, meu desconto. E aproveite também descontos exclusivos para o seu CPF. Você vai ter uma senha pessoal cadastrada, vai informar o seu CPF na hora de passar no caixa e vai aproveitar os descontos exclusivos do Clube Extra, meu desconto. Um programa de descontos incrível do Extra que está ajudando a muita gente economizar ainda mais as suas compras. Descontos de até 50%. Baixou o app, baixou o preço. Clube Extra, meu desconto. Você merece um Mestra.